Olá meus amores, tudo bem com vocês? Estou voltando agora no canal pra mostrar pra vocês esse bolo fake o tema é circo circo do Mickey vou mostrar pra vocês a base ó, é bem simplesinho coloquei esses triângulos aqui em forma amarela um 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 aplique né da cabecinha do Mickey uma estrela e um pompom tá, aqui na segunda base, o que que eu fiz eu coloquei um, como se fosse o circo, tá a frente do circo, aqui é uma uma renda, tá aqui são aquelas é tipo meia lua de EVA aqui a fita de strass strass não, desculpa glitter tiras de EVA pra dar o xadrez tá a terceira base é feito como se fosse o paletó né do Mickey aqui é o smoking né aqui é a camiseta três botões mesmo esquema daqui do do branco tá e a gravatinha azul e a cabeça do Mickey que é uma esfera oca revestida com EVA preto uma orelhinha e a cartola tá eu coloquei brilho nela com glitter também tá ó mostrar ela de lado gente eu não fiz o passo a passo porque o Pedro não deixa tá então eu só eu fiz rapidinho com a ajuda de uma amiga minha aqui pra fazer rápido porque o Pedro não dá tempo pra mim não tá bom beijinhos a todas logo logo eu passo vou ter que fazer outro bolo só com o tema circo aí eu vou mostrando pra vocês também tá se eu conseguir mostrar o passo a passo eu mostro pra vocês mas esse infelizmente não tem passo a passo tá bom beijos a todos tchau